Eu tenho um pedido mental de gravar na reunião, solicito o senhor diretor fazer a chamada dos diretores. Vereador Carlos Alberto Conti, presente. Fernando José Carlos Cabral, presente. Gilmar Geraldo Cruz. O vereador Gilmar Ilú justificou a ausência porque ele não está bem de saúde. Eu aproveito a oportunidade e convido o segundo secretário a concluir a mesa. O vereador Gerson Alinei Ordeira, presente. O vereador Marcelo Arribuzio Santos. O vereador Márcio Dias Santos. O vereador Pedro Malmão, presente. O vereador Ricardo Cruz Alareio, presente. Sou do circo, senhora secretária, que faça leitura da área da sessão anterior. O que é o que é o senhor? O senhor? O chefe de terceira sessão de marcar canto, falando dos paços, sete, e no meu caso, volto. A sessão é avaliado, nós estamos seguindo a chance do presidente sete geradores ausentes, o senhor presidente gerardo Marcelo Flávio Monti. O que é o senhor, a presidência, o juiz presidente gerardo Alberto Crotí. O senhor assumiu a presidência, o segundo secretário da Câmara do Carvalho. Obrigado. 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 Sr. Presidente, tem mais vereadores desta Câmara, o chefe de instituição, os funcionários de serviço e as atiradoras do tipo de viagem 0403, sempre se honrados em convidar a Vossa Excelência e o ministro de Madeira para a sua unidade militar com a conclusão do curso de combatente básico de serviço territorial, realizado o concorrente ano. Dado 25 de novembro, 18 de novembro, 19 de novembro e 19 de novembro, temos o local Sérgio Nácio, no despacho, assílio-chefe de instituição do tipo de viagem 0403, Maldo Sérgio Europeu. A Escola Municipal do Agapaxetes, Rupo Alcentenário, convida para formar o segundo período de educação infantil. O dia 2 de dezembro próximo, a Sérgio Alvarez, um salão suficiente. Assílio-chefe de educação Virginia Souza em Alcântara. Sérgio Alvarez, Sérgio Alvarez, convida para formar a Vossa Excelência. Sérgio Alvarez, Sérgio Alvarez, Sérgio Alvarez, Sérgio Alvarez. de lei que altera o dispositivo da lei complementar nº 10, 4 e 9, que dispõe sobre o estatuto e plano de cargos, carreira e remuneração do magistério e da outras propriedades para apreciação, discussão e votação. Por exemplo, o projeto justifica na necessidade de ganho de dispositivo legal que permitam os servidores profissionais do magistério não terem diminuição dos seus vencimentos quanto ao recebimento da radicação de incentivo à consciência, quanto à licença para o tratamento de sua própria saúde em decorrência de acidentes de trabalho devidamente comprovado. Sem atendimento ao solicitado, colocamos-nos à disposição para mais reesclarecimento. Atenciosamente assina o prefeito Alô P. O projeto de lei nº 53 para 2011 que dispõe sobre o selo de inspeção sanitária municipal no município de Montespares da Ordem das Providências. O projeto é de autorismo do vereador Marcos Fidelis Campos, encaminho para as duas comissões para analisar e desemparecer, comissão de justiça e organização, comissão de finanças e orçamento. Requerimento, senhor vereador Ricardo Alvareira, que solicita ao senhor secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, doutor Adriano Macarei Chaves, e ao diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas, do senhor Marcos Afonso Portis Contes, a seguinte solicitação, ampliação do atendimento do escritório do IEF em nosso município. Tais solicitações que fazem necessárias para melhorar e ampliar as atividades desenvolvidas dentro de vista que nosso município e região possuem grandes demandas relacionadas com o agronegócio. Outro requerimento mesmo ao autor, solicita ao senhor governador do Estado de Minas Gerais, doutor Antônio Anastasia, ao comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, a C.R. Renato Vieira de Souza, e ao comandante da Sete Verificiã Militar, a C.R. F.C. Sustentável, a C.R. F.C. Sustentável, a C.R. F.C. Sustentável, para os sargentes e nosso município. Tal solicitação se justifica pela excelência e futura que a nossa certa da lua ofereça, também pela importância econômica, além de proporcionar uma maior segurança para a nossa população. Os dois requerimentos da doutoria, o leitor Ricardo Alphabica, em discussão dos requerimentos. Sr. Presidente, o leitor Ricardo Alphabica, Sr. Presidente, meus caros colegas, o público que nos assiste, estas duas solicitações a qual eu peço a aprovação do nosso plenário, primeiramente, com relação ao IEF, há uns 10 dias atrás, fui procurado por algumas pessoas que, infelizmente, hoje, o nosso atendimento em Montes Baixos é o índice possível. Já teve um poder maior cheveremos para Arcos, hoje se é subordinado Montes Baixos para Arcos e, posteriormente, aqui em Novas. E as pessoas que estão procurando, principalmente, ocupados culturas rurais, necessitam do trabalho do IEF, infelizmente, estão tendo dificuldades, mas deslocados, para que sejam resolvidos os seus problemas, as suas solicitações. Também, isso que aqui, na Câmara Municipal, a visita pelo Senhor, a de Araújo, com a mesma solicitação. Inclusive, ele foi vereador no Araújo, filho dele, é vereador atual. Para que a gente faça uma ação integrada, para que volte aos atendimentos, pelo menos, com o que era antes. O IEF possa ter mais servidores e resolver mais os problemas dos cidadãos de Montesco Bairro, quando se faça uma cidade genuinamente agropecuária e necessita desse órgão para que ele resolva os seus problemas. Então, eu encaminho esse contínuo à Secretaria de Cidade e Ambiente, também, a gente do IEF, para que a gente possa, quem sabe, obter uma melhor do nosso curso de atendimento de uma mulher. O segundo referimento, senhor presidente, é uma preocupação nossa, e, nessa caso, já levantada em outras oportunidades. O vereador Gênes já levantou essa questão. O vereador Fernando fez uma matéria recentemente em sua coluna relativa à questão da permanência dos nossos cursos de soldado, carros, de sargento em nossas instalações. E, conversando com as pessoas, com os militares, com as pessoas que estão dentro da área, nós estamos preocupados. Nós não sabemos se é o ato ou se é real, mas que há um movimento para que seja deslocado desses cursos para outros lugares. E isso, nós sabemos que seria uma perda muito grande uma perda de representatividade, uma perda da questão de segurança e uma perda econômica, tendo em vista que é uma indústria que não polui e é uma indústria importante para o nosso município. Geradora de receita, o cidadão que vem de trazer a sua escolinha, ele tem o seu vencimento e praticamente gasta todo aqui no nosso município. E eu convide que o coronel Gênes às vezes poderá corrigir ou até ampliar o que eu estou dizendo que outra instituição tem a estrutura que o nosso disser que o Matalhão tem, se expõe para continuar esse discurso. Então, acho que estamos a fazer uma ação política, técnica, nesse sentido, já foi levantado esse problema aqui em outras situações, e nós temos que ganhar, nosso parte, tem que dar referência como um batalhão que promove cursos, que promove escolas para formação de militares. Portanto, é essa a minha solicitação, senhor presidente. Eu gostaria também, se fosse possível, se fosse aprovado pelo plenário, que fosse enviado também aos deputados federais votados nessa cidade, pelo menos deputados cidadãos, pelo menos alguns deles, para que a gente possa ter sucesso, porque o nosso sentido realmente é uma ação política que vai fazer essa interferência. Então, não fazer política também. Muito obrigado, presidente. Sr. Presidente, em ordem. Diretor Roberto Antílio. Estou aqui em cumprimentar o vereador do deputado, que é um sete desses dois decrimentos. Minha sugestão é justamente, se ficar muito falado, se enviar também esses pedidos aos diretores votados em ponto de março. Todos os deputados tiveram votos aqui, deputados federais, deputados do S. Amor, para buscar a forma que solucionou o maior estado. E, se for, a presença do vereador, eu vou passar a mesma causa do decremento. Eu quero cumprimentar a V. Exª pela importância dos dois decrementos do vereador. E ter sempre isso, como o senhor tem tido isso, com outros decrementos. pedidos. Eu também gostaria de, então, o diretor do lugar, que essa discussão foi importante, e de permissão para assinar e forçar aí, inclusive, em outras áreas também, nós estamos preocupados na área de segurança, como espaço. não que tangem a um batalhão, um trabalho muito importante na região do Parque, na questão, por exemplo, da cadeia pública, servidores da delegacia regional, passa um período difícil, tem que conversar com o delegado do Mar, que tem trabalhado sancionamente, a questão de ter um despacho em outras cidades também, então, o pessoal aposenta muitos servidores lá, para remoto a mão de alto, ele falou que está difícil, porque tem concursos um para o outro, que a única saída é um concursos do delegado para investigadores efetivos e etc, essa área que eu estou me referindo, e também a questão da cadeia, que eu tenho que me falou, que a cadeia vai passar de uma reforma com ela, que a solada não vai mais subir agora em desejo, a a a a a de um assuntos então a gente vai preocupar nessa questão que a vem do secretário que a gente já fez requerimento a ele pedindo a questão de horários, o carinho para o bom desquato, a questão de segurança pública e a gente tem que ser atendido também nessa área então preocupante os familiares dos preços que estão em várias cidades procuram na questão da delegacia que pode fazer tomar uma agressão também dos familiares dos preços que foram transferidos para outras cadeias outras cidades então é só a meta a gente pedir mais atenção do estado mais precisamente do secretário de prescrição para essas questões que estão relacionadas só para outros partos então parabéns em votação dos representantes ele é favorável permaneça ministros contra a manifestação de tempo aprovado convite para a participação da reunião das comissões do dia 30 de novembro de 2011 às 16h na sala das comissões da Câmara Municipal do Despaixo e queremos ser convidado o secretário Municipal de Administração o assessor jurídico da Prefeitura e o presidente do deprede para comparecer em esta Câmara a milhão das comissões do dia 30 de novembro do corrente ano às 16h a fim de discutir em assuntos relacionados à documentação anexa eu posso assinar os vereadores Jefferson Carlos ao cargo e o povo eu posso todos os autores de requerimentos se necessita de ler também discussão dos requerimentos autor também o vereador em votação os requerimentos e o senhor é aprovado requerimento e requer o emaneamento do anteprojeto de lei que dispõe sobre a criação do cargo de pedagogo no serviço e saúde municipal no serviço e saúde municipal da honra dos convidências ao excedente do anteprojeto do anteprojeto do anteprojeto do anteprojeto aprovado e o senhor presidente do anteprojeto do anteprojeto do anteprojeto do anteprojeto de pedagogo do anteprojeto do anteprojeto do anteprojeto do anteprojeto do anteprojeto normalmente os institutos são regionalizados e só marcados no momento agora no dia 25 em 11 de distanio com a cidade da região da União da União da União da União da segunda da segunda da terça que tem um problema em nosso da União enquanto pode ser realizado aí o dia 7 transferiu o 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 Eu já fiz uma colaboração muito boa, essa é uma área de esta ciência viável e passada em todos os outros estudos. Eu pedi a colaboração na forma municipal da velha do senhor presidente, sobre a forma de você e o espaço aqui. E eu tenho dois estudos que estão lá, mas eu tenho a primeira presença entre as 8h30, na quarta dia, dia 23, para ver a vida do evento. Até o terceiro ali, eles estão confirmados por testes. O Sebaston Góreira, o Instituto Florestal, o Bernardo de Viquí, o Vigão da Universidade de Minas, Cláudia, e, ali, Conceição do Pará, o Vigão dos Cataraó, a Cidade, e, ó, outras cidades do Vigão, que estão lá no Rio, que estão lá no Rio, que estão lá no Rio, que estão lá no Rio. A conta seria, até, primeiro, a política de investimento em 2012, o cálculo apanial, perícia médica e legislação, e estrutura dos serviços próprios, problemas e confrontos entre o índice literativo, a refeitura e os serviços próprios, e são demais lá. Como é sempre, eu vi, agora, acabei, chego-me aí, que não tem conhecimento. Pagaram-se a influência, em cima de gratificação do professor, quem lá vai, o regime próprio não pode pagar isso. Será que esse projeto, ele fala que é a refeitura, que é o conflito que há, o regime próprio, e o índice literativo. É o problema, não tanto a autoridade, nós só podemos pagar benefícios. O salário e as verbas ficaram permanente, então não tem esse projeto, não tem, não tem, não é? Mas ele apresentou, que tinha um governo, porque hoje, para conceder, isso é muito bom, né? Muito bom, então não consideramos mais aquilo, mais aquilo. Quem paga? Nós? Todo mundo? Nós é quem paga isso? Então, é um detalhe. Outro pedido que eu faço aos regratores, esses eventos, eles são cheios de diversidade, dirigidos pelo Ministério da Previdência, o outro é o promotor, o promotor Moreira, que estará aqui. Alguns bancos participam entre os produtos deles, produtos de investimentos, muitos de aplicação, alguns bancos participam, e sempre, durante esse evento, há aquele momento de exportação, só teve brindes. Muitas vezes, a pessoa coloca algum problema, quem responde, tem um brindes, e brindes, caixa de bombom, chaveiro, bolé, essas coisas. Tem esse relógio no Brasil, do FBI Conceição do Pajá, tem chefe. Se o seriador, se quiser, contribuir o palco, um brindes, para ele saber, tudo bem, eu vou comprar um pão, até, pelo exíguo que nós temos, eu vou sair procurando, patroçando para eles, eu mando os criadores, o principal, que está no seu espaço, eu estou pedindo ao seu presidente, se puder, descentralizar, funcionários, para a minha vida, nós tratamos dois problemas, nós não temos uma pessoa, quando ele jogava jogo, nós temos uma pessoa, e uma pessoa, para servir diversos, simbólicos também, por enquanto, não conseguimos. Fui, hoje, ao seu filho livre, do que ele, que poderia, pegar, na sua vida, que estava fazendo, eu consegui, que a verdadeira, a verdadeira, a verdadeira, chamada perente, constitucional marido, virava os médicos, isso é o livro que nós temos, olha só o que ele dá, correto? e, com mais importante, é o que ele fez, as suas geriaturas. Isso, ou qualquer pergunta, qualquer pergunta, qualquer estabelecimento. Senhor presidente, eu gostaria de, acrescentar um pequeno comentário, que o Dona Sperino mencionou, com relação a quem empate. o brasileiro tem uma tradição, de pensar, que insiste, ao gosto de graça. Não insiste ao gosto de graça. Se alguém comer e não pagar, uma outra pessoa está pagando. Essa é uma regra, o brasileiro vai ter que aprender, a viver com ela. Não existe possibilidade, de nenhuma previdência, pagar qualquer benefício, para o qual ela não tenha, antes, recebido. Essa é uma coisa, que nós temos que aprender. E se não aprendemos, vai continuar acontecendo, que já aconteceu várias vezes na nossa história. A previdência, quebra. Já quebrou, INPS, IAPTEC, IAPI, IAPC, e mais um monte de IAPI, qualquer coisa. Os fundos de tensão, no Brasil, são milhares, já quebrados. O caso do autódromo, que eles forem na matéria, só para representar a memória, é o caso da Vale. Os trabalhadores do trabalho, depois de 20, 30, 35, 40 anos de serviço, estão na mão do calão. Não vão receber as fontes de credoria, pela qual pagaram o vendedor. Por quê? Porque ao longo da insistência do fundo, foram fazendo caridade com o dinheiro do trabalhador. IAPI, muita gente que tinha se lembrar, construía apartamentos, conjuntos habitacionais, praticamente dava de graça para as pessoas. O governador, o prefeito, distribuíam os apartamentos para pessoas que não tinham condições de pagar. Ou até que tinham, né? E recebiam por fora, como acontece com as faixas. E, no final, o tesouro teve uma casa de apresentadores, porque acabou. acabaram-se com esses institutos de pensão. O PDPRE não é diferente. Se ele pagar mais do que ele recebe, ele também vai deixar de aposentar o servidor daqui a 20, 30 anos. Ele pode até aposentar agora, porque o dinheiro está mais entrando do que saindo. Mas, com relação a esse projeto de lei, eu também não vi, não estou fazendo uma crítica aí, porque ainda não vi, mas, assim como o José Perino, fico preocupado, porque nós sempre queremos fazer um favor com o dinheiro alheio, mas não queremos descobrir quem vai pagar a conta. Mas eu queria uma solução muito simples, senhor brasileiro, bastante simples mesmo, que seria incluir, na contribuição do PDPRE, a gratificação. E, além disso, incluir uma carência. Porque não adianta uma pessoa recebe a gratificação durante um mês, contribuir durante um mês, e depois sai de licença e se beneficia. Porque vai levar o PDPRE e vai prejudicar a massa dos programadores. Então, a saída que eu vejo é essa. Se quem quer que seja, quer se beneficiar da gratificação em caso de afastamento, então, que também contribui no custo com a gratificação. Isso aí equilibraria as fontes, dependendo do cálculo atuarial, vai saber exatamente qual a percentagem. Isso pode ser a percentagem do saldo, de 11% mais 18,3%, isso aí não cresce, mas equilibraria. É uma saída possível. Outra saída possível, pode ser que o prefeito propôs esse projeto de lei, não vamos ver, né? Dizer que, nesse caso, o prefeito pagará o complemento. Também é uma saída que sai de pagamento no Tesouro, e não no PDPRE. O fato é que isso. Tem que ser equacionado, e a mão é equacionada. Então, vai depender, se o prefeito não tiver cumprido o papel dele, vai depender dos vereadores que fizeram o papel para garantir o equilíbrio. Certamente, nós contaremos com o apoio de vossa senhora para verificar se está mantendo o equilíbrio financeiro do PDPRE. Caso contrário, é óbvio que não pode ser aprovado, embora, por ser uma questão de polícia, porque as professoras, eu não vou negar que elas merecem, e até precisam desse complemento. Então, se torna uma lei difícil de discutir nessa casa, porque ninguém gosta de tirar benefício, ninguém acha o prefeito que manda para cá uma lei dizer que vai conseguir benefício, os vereadores têm uma dificuldade enorme de dizer assim não é possível. Mas é preciso enfatizar que assim não é possível, mas existem formas possíveis. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Complementar as palavras do Dr. Fernando, tem duas. A sofreria está na mídia e agora nos jornalistas de hoje o Fundo de Previdência da cidade de Belo Horizonte. O déficit dá 48 bilhões. Eles estão votando agora, nesta semana, na Câmara Municipal, um modo de emocionar esse problema. O prejuízo dá 48 bilhões de reais. Eles estão querendo fazer essa integração no máximo e seu ouvido, joga um acordo com o governo da Câmara Municipal e a outra com o governo da Câmara Municipal. Vocês viram isso? Na Câmara Municipal, está sendo votado agora, está discutido lá. Esse é o primeiro momento. Esse é o segundo, eu tenho cinco ofícios sobre o governo da Câmara Municipal. A gente tem que ser bem claro e bem claro. Vários ofícios, vários da Câmara Municipal, toda a lei, toda a lei que se referia a benefícios, que se chama BDB, nós não queremos importar o vírgula, o problema da mão. Estou falando aberto aqui. Não estou querendo importar o vírgula, não. É todo o próprio vírgula. Se referia a profissional, que seria a benefício, acho que no vírgula, teria que ser subido com BDB, nós não sabemos. Quando foi a mudança daquela data, que a primeira caiu aqui, a gente não sabia, era parecido com uma terra rebelde, eu sou o cara de confiança do prefeito, não devem ter isso. Eu estou fazendo o meu trabalho. Desculpa, não estou fazendo o trabalho. Então, por exemplo, esse problema caiu, eu não sabia o que não é. Talvez também, o projeto está bacana, eu não teria que saber. Mas eu gostei, na realidade, não vou matar. o projeto está bacana. Eu quero saber, porque está repassando o dia. tudo bem. Qual é? Sr. Presidente. Eu quero, Roberto, a notícia para a palavra. Sabe, eu gostaria de dizer, o Dr. Evelino, que na quarta-feira, eu vou fazer com você com a extra-presidente do convite. E solicitado da presidência, que já tirou a conta desse projeto para V. Exª, e também é convidado para estar aqui, participando da reunião, das comissões, eu não posso compartilhar. E esse projeto que terá discussão, então, será uma maior confiança de sua participação nessa discussão. Sr. Presidente. Sr. Presidente. Eu gostaria, inclusive, se fosse possível, ou o João Guilherme que toca nesse projeto, porque esse projeto será grave a nossa reunião. Porque o que nós vamos tratar aqui é exatamente isso. É convívio entre os redes federativos, é o quê? É benefícios, benefícios que é concedido no lugar, para problemas, mas tem um problema sério que acontece aqui. Muitas vezes, um médico, uma pessoa trabalha no município, ele trabalha no Estado. O médico do Estado dá uma perícia 20 dias. O médico do município dá 20 dias. Não existe acionamento. O que vale a perícia deve, eu pergunto a vocês. Se o servidor é perfeito, que tem uma atestade de 30 dias, e o INPS tem 10 dias, ele vai adaptar, não, tem que me dar, tem que ter o PDP, tem que ter 30 dias, não. As perícia são independentes. O PI é independente, e vale o PI de cada órgão determinada. Se alguém quiser acionar, questão da justiça. Então, caso, acontece. Inversa. Inversa. Vale a dizer. Veículo. Isso nós vamos discutir. Discutir benefícios. Discutir benefícios. Correto? O presidente vai ter a mão na porta. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Presidente. 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 Presidente do nosso Instituto PDP, responsável, juntamente com a sua diretoria, por cuidar dos destinos dos nossos setores, que é muito importante. Primeiramente, vou sair parabenizado pelo trabalho que vem fazendo à frente da instituição. Realmente, essa questão, bem falada aqui pelo Derelo e Fernando, dos diversos institutos, e até institutos pais, que já tiveram grandes e grandes problemas, devido a essa malversação dos recursos também, que isso aí é um problema sério em nosso país. Temos em nosso instituto, o INSS, que alguns dizem que ele é de cidade, outros dizem que não. Nós sabemos que o governo coloca na conta do INSS também muitas, contribui muitos benefícios que não têm contribuição, então, realmente, a conta não vai fechar. Mas, de todas formas, eu acho que é importante esses encontros, esses debates, essas palestras, que a gente vai esclarecendo aos poucos, às pessoas, aos servidores, o que eles têm direito, o que são os benefícios que eles podem causar, os benefícios que eles podem ter na sua apresentadoria e também nas suas responsabilidades para a organização. Mas, de qualquer forma, nós nos cumprimentamos, estaremos aqui, e a gente fazia o possível estar aqui, antes de ser uma parte do dia, para também participar, e também aprender um pouco dessa questão de prevenção, que é muito importante, principalmente, para o futuro, dos maiores servidores, de modos barcos. Obrigado, senhor presidente. O senhor quer fazer mais, algumas considerações? Não, eu quero agradecer a todos, que eu sou professor do regime próprio, eu acho que isso é, inclusive, uma ação teológica tal, o pessoal do Cláudio, também, para o regime próprio, são vários benefícios, o dinheiro fica em modos barcos, de modos barcos, o servidor público, com 200 pontos, o salário do cargo, do INSS, não é assim? Qual o seu doença? É com o salário de contribuição do INSS? 91%, né? No meio, 91%. O servidor, com a paridade, o INSS só está reagindo, em janeiro, 5,8, e 2,6 pontos. com a paridade. Então, são vários benefícios, para o servidor, e para a prefeitura. Agora, tem que levar uma coisa a sério, gente, tem que parar de pensar, em que ele é assistência social, assistência social é assim, correto? Muito obrigado, senhor. Só um minuto, senhor presidente. Em relação ao uso aqui na casa, na quarta-feira, o senhor pediu aí algumas coisas da Câmara, é possível o senhor, alguma pessoa do trabalho do senhor, vir aqui amanhã e tratar disso? A Cláudia vai estar aí? Do funcionário auxiliar e mais alguma coisa? É difícil saber que a Cláudia vai auxiliar, eu já estou em um momento garantido. Eu vou ver quem está na casa, eu vou ver quem está na casa. Amanhã, estará aqui a Nádia, e a Maria, de uma subida aqui, a Nádia, e eu estou tentando a prefeitura, que se liberta, o convite segurar, a secretária, ver se liberar uma conselheira também, se não liberar, liberar uma assinatura não. Tantos vinham aqui, começar a conselheira, se puder, se cuidar, muito obrigado. A cópia já está aí, com o senhor, qual é o projeto? Se Deus quiser, a porta-feira está aí. Muito obrigado, desculpa qualquer coisa. Obrigado, senhor também, senhor Sarkar, quem está sempre aberto, para atender o senhor, e o Peter Pérez. Palavra livre, os senhores vereadores, maestrantes. Palavra livre, eu quero nomear, a comissão, que já é formada, a comissão de licitação, para que essa comissão de licitação, faça a primeira licitação, para a compra de 12 mil litros de combustível, para o ano de 2012. a palavra livre, aos senhores vereadores. Boa noite a todos. serem bem, dois assuntos. O primeiro, que é a inseguração pública. Eu estou preparando um relatório, um estudo, ilucioso, das termas de pontos baixos. teve, teve que ter tido, na segurança pública. Infelizmente, depois que se instalou, o Estado, de Minas Gerais, o governo não perseguiu. eu vou politizar, e particularizar, a discussão dessa questão. Porque nós precisamos sair da hipocrisia, dentro de pontos baixos. Precisamos tratar com mais transparência e seriedade, aquilo que é de fundamental importância, para a sobrevivência de pontos baixos. não só dentro do Estado, mas no próprio cenário nacional. Só, artigo de exemplo. Pontes Praxo, é cidade tradicional, e pioneira, no Brasil, juntamente com Pontes Praxo e Baladares. Na descentralização da segurança pública mineira, há mais de 30 anos atrás, quando se começou, a fazer um trabalho de gestão, da melhoria e da qualidade, da segurança pública, em Minas Gerais, regionalizando comandos regionais, colocando planéis, para comandar, dois, três, quatro, cinco batalhões, em cidades estratégicas, escolheram-se Montes Praxo, Norte de Rias, Baladares, Vale do Rio Doce, e Pontes Praxo, Centro Oeste. E, infelizmente, o governo é isso, um estudo técnico, frio, sem nos ouvir, e uma decisão política fria, sem levar em conta os aspectos sociais. Tinha o uso de Montes Praxo, com a ONU regional, tinha o uso da nossa economia, de 800 a 1 milhão de reais, que circulou mensalmente aqui, circular. E, agora, há, realmente, uma forte tendência de ordem técnica, e até política, de nós perdermos o que nós chamamos de custo técnico de segurança pública, que são os custos de soldado. Querem fazer uma armada, que aqui pode permanecer, ou fazer eventualmente, custos de formação de carros ou de sargento. São custos menores, turmas menores, e retirar as turmas maiores, que são de formação de soldados. Bom, eu estou fazendo um levantamento de quanto foi gasto durante nove meses por esses militares que se formaram neste ano. O que gastaram aqui pagando aluguel, pagando alimentação, pagando, inclusive, clavadeiras, passadeiras. Então, realmente, bem disso o Inardinho, infelizmente, exato a licença do PSGV, que eu vou dizer que o botão dentro da ferida tem sido o partido que mais foi prejudicado em segurança pública de Monsafá. Não só o partido, como também alguns deputados votados aqui, majoritários aqui, que são retinados. e o governo tem mais um ditado aqui. Então, essa casa é uma casa política. Até que eu falasse no secretário de Defesa Social do PSGV, está aí o nosso testemunho. Nós precisamos, foi necessário a interferência, a intermediação de um dado eleitoral dele que eu tomasse. se não, talvez a gente demoraria muito tempo para falar com ele. Eu não vou mais ficar escondendo o polo do Ponto Baixo na verdade. Tem coisas no bastidor que vocês vão saber. Quem está trazendo prejuízo ao Ponto Baixo na segurança pública chama-se PSGV. E aí tem nome. O governo do PSGV tem que ter dados do PSGV de nomes. Estarei com esse nome. E assinado. Quem quiser ver qual é, será de bom grato. Se não quiser, tudo bem. Aí fica o discurso em volta. O último assunto é sobre o requerimento de convite para as autoridades da administração direta, indireta, autarquia e até fundação. Mas autarquia no caso conhecido o BDPL. Aqui o nosso presidente. Existe em Porto Baixo um Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB. O FUNDEB é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Paz. Ele é todo cheio de recursos federal. Também tem recursos para aplicar em várias áreas da gestão e educação. Mas esse conselho, por lei, tem que acompanhar a aplicação. E esse conselho reuniu, fez um relatório e registrou esse relatório algumas irregularidades. Irregularidades como Desconto Indevido, feito pelo BDPL. Irregularidades, afeta a nomeação de diretor. Irregularidades a respeito de interpretação de leis ligadas à gestão da educação. Que oficiou. E oficiou. São várias irregularidades. Ficam até estudos de nominados aqui que são muito técnicos. Então, esse conselho oficiou a esses diversos setores. Oficiou o BDPL. Oficiou a Secretaria de Educação. Oficiou a Secretaria de Administração. Oficiou o Prefeito. E o BDPL. O BDPL. Oficiou todos aqueles setores que foi indicado alguma irregularidade deles em relação ao FUNDEP. E segundo o conselho de relatório do FUNDEPL, que matou essa casa em ofício. Ainda não tiveram informações que foram saneadas essas irregularidades. E a nova entrada do FUNDEB e da sua fiscalização, ela diz que deverá, esse conselho, provocar a Câmara de Vereadores para ajudar a auxiliar na solução das irregularidades na aplicação desse recurso. Então, como eu sou membro da Comissão de Educação, os meus colegas, o Inúcio e o Carlos Roberto, me pediam para relatar esse ofício, eu relatei, e nós temos ele em anexo, ele é um relatório bem circunstanciado, está em anexo ao requerimento, achamos por bem que devemos se convidar, inicialmente, essas autoridades para que comparecerem, lançar as soluções, porque são assuntos do tédio. E explicar quem sabe a gente vai solucionar? Então, está aí o presidente do BD-PREB, não é nada que ele põe contra a instituição, pelo contrário, é apenas alegações daquele conselho, e nós temos que ouvir o outro lado, se alguém tem algum descone devido ou não. E se as leis que eles alegam, que não estão corretas, que vão ser aplicadas corretamente pela Prefeitura e os órgãos, procedem. Então, é basicamente isso, é a minha participação. Obrigado a todos. Filiado, vereador Filiado Cabral. Senhor presidente, nesta manhã, eu recebi diversos telefonemas, pessoas, me perguntando o que estava acontecendo com o Jardim da Câmara, que o prefeito tinha mandado as máquinas para arrebentar o jardim. Eu estava viajando e, quando cheguei em dia 24, fui dar uma olhada. E aí, o desastre já estava dentro. Senhor presidente, o artigo 23 da lei orgânica do município diz o seguinte, é vedado ao poder público edificar, descaracterizar, ou abrir vias públicas em praças, parques, reservas ecológicas, etc. O ponto que interessa, em praças. Então, nós já discutimos aqui, em outra oportunidade, o prefeito, porque o menor respeito, nem pela lei, nós já vimos aqui, contábil as vezes, nem pela cidade, e nem pelo cidadão. basta ver que tentou destruir uma praça que era do São José, em Calais, para construir uma escola, apesar do objetivo nobre, com os poços desnecessários, como de fato era. Do outro dia novo, a reserva da mata do batalhão já está, em grande parte, degradada, destruída, pela própria prefeitura, não só com a garagem, que está chamada garagem, não é garagem, e a usina de asfalto, mas também com terra plenagem, é uma rua aberta, de ponta a ponta, que é uma rua, hoje é uma roça roca, porque nem a rua se mantém lá, e também, aquele monteamento, sobre o qual pedi informações ao executivo, porque ele aparece no mapa do céu da cidade, aparece nos mapas que estão ainda no comércio, na cidade, e ali é uma área de reserva, como é que pode, a prefeitura, ter autorizado o monteamento dentro da mata do batalhão. além de mais, é também o terreno do estado. E é curioso, porque o secretário do meio ambiente e o e o superintendente do meio ambiente, disseram que eles não podiam tirar o ambiente, para não ter terreno de celular, eles não podem entrar. Então, na hora de fazer, a sujeira pode entrar, na hora de aplicar sujeira, não pode entrar. Muito bem. Além disso, o que mais me impressionou, o que mais me estareceu, o que mais me chocou, foi o fato, pelo que me consta, do prefeito que veio sem autorização da Câmara. Como é que ele pode invadir uma área, ou que é da Câmara, ou que é da União Federal, sem autorização da Câmara? Diz o artigo 18 da Lei Orgânica dos Municípios. Cabe ao prefeito a administração dos leis municipais, respeitadas a competência da Câmara quanto aos utilizados em seus serviços. Ou seja, o prefeito administra a cidade inteira, menos uma coisa, aquilo que é da Câmara, ele não pode se meter sem autorização da Câmara. Desprevado. Ou, no mínimo, de seus serviços, o presidente. No mínimo. E eu pergunto a Monsenor, ele pediu a essa casa a organização para fazer desastre da base da licorna? Ele oficiou a essa casa? Existe alguma decisão desprezada utilizando o presidente? Não existe nenhum oficial, não existe nada dentro da Câmara, nem na Câmara, a produção, não é? O que eu disse, hoje, eu fui surpreendido também, que estava, foi muito cedo quando as máquinas chegar, até o início do ano, as máquinas vieram para cá, porque sabendo que as máquinas foram que conversem, foram embora as máquinas. Hoje, foi uma surpresa para mim, eu precisei enxergar as máquinas e eu tinha que começar a fazer. Então, na outra ocasião, eu estava na outra ocasião, eu disse o seguinte, que não deveria, etc. Ele falou, não, aquilo ali, a prefeitura tem documento, aquele terreno. Eu falei, então, o senhor sabe, é cinto, vai fazer. Agora, se quiser nomear, eu vou investigar isso aí, ele fala que tem documento ali, que é, esse terreno todo da Câmara, há uma interrogação, se é da Câmara. O senhor lembra, quando foi construída essa casa aqui, teve muitas polêmicas, dizendo que estava, o senhor dizia, que a Câmara estava sendo construída nos terrenos, não era terra. perfeito. Eu, por exemplo, quando não sei se eu andava, eu tinha a intenção de fazer uma construção aqui no fundo, para melhorar as condições de trabalho da casa, até por causa dos novos funcionários, eu fui averiguar, a Câmara não tem documento, disse que, que ela tem posse desse terreno. Aí eu pensei, eu não vou construir um terreno alheio, depois eu vou ser responsabilizado. Bom, não fiz nada, por causa disso. Agora, nesse espaço, eu adverte o prefeito, ele disse que tem documento ali, que eu saio dentro da legislação. Agora, eu não sei quem está com a verdade. Senhor presidente, em primeiro lugar, com relação com a Câmara ter ou não esse terreno, o que nós podemos afirmar de forma bem, Vitória, é que tem a posse. Está certo? Não há dúvida nenhuma que a Câmara tem a posse. Não tem a propriedade, mas tem a posse. Quem tem a posse, tem direito de viagem. Entre eles, o direito de defender, defender-se contra o escuro. Está certo? Basta a posse para garantir ao conselho o direito de defesa à força se necessário. Porque, uma vez a posse estabelecida, a única forma de se tirar o conselho é mediante de ordem judicial. Não existe outra alternativa. portanto, do ponto de vista da posse, a Câmara, indiscutidamente, tem a posse e, por consequência, o prefeito não pode entrar aqui. Bom, segunda questão, senhor presidente, essa posse está sendo discutida no judiciário. Existem duas ações que estão tramitando, se não me engano, a primeira vaga federal, a Filiópolis. uma de integração de posse e uma alterária eliminada. Portanto, nós só saberemos se, além da posse, a Câmara tem ou não tem algum direito após o trânsito de julgado dessas ações. Fato é que, pela posse ou pela disputa jurídica em Andarela, o prefeito não tem como entrar aqui. Não tem como. E, terceiro, como eu disse, existe dúvida se o terreno é da Câmara, pertence à Câmara, eu, particularmente, acredito que não pertence à Câmara, mas ela tem a posse, não podemos esquecer disso, ou se pertence à União, como eu acredito que pertence à União. E o prefeito sabe muito bem disso, porque esse terreno sobre o qual nós estamos agora já foi colocado na União duas vezes pela Caixa de Comunidade Federal em nome do Serviço Patrimônio da União. Então, ele sabe muito bem que isso aqui é terreno da União. A propriedade é da União e a Câmara. Por um motivo, ou por outro motivo, ele não pode entrar aqui. E, finalmente, seu presidente, sempre tem um documento que é presente, que é presente, porque, curiosamente, quando a Caixa colocou esse terreno em milhão, eu fui ao cartório e peguei os documentos da escritura desse terreno e posso garantir que eu tenho uma cobra do registro de votos, do Serviço Registral de votos, dizendo que esse terreno aqui é da União. Não só isso aqui, como começa, aproximadamente, onde é que é o templo evangélico, depois da estação rodoviária, começa a estar ali e vai até o outro lado da rua. Existe uma escritura registrada no Serviço Registral de votos com marca dizendo isso, dizendo que esse terreno é da União Federal. E tem, inclusive, todo o histórico dele que pertenceu à rei Paracatu, depois pertenceu à rei ferroviária Federal de Seara, e assim, sucessivamente. Então, seu presidente, já que o prefeito insiste em um documento, eu peço à vossa excelência primeiro, que tome medidas urgentes como parceiro, como parceiro, peço à vossa excelência que destrua o juiz para amanhã desde a armação para embargar essa obra, que no meu entendimento não pode prosseguir essa autorização da casa. Isso aqui é uma violência contra a democracia, é uma violência contra a separação do poder, é uma violência contra a Câmara. Se o prefeito precisa desse terreno, pode até ser, que essa Câmara eventualmente conforme. Se for para melhorar o plano da cidade, quem sabe, quem sabe, até pode se considerar que é possível, mas dentro da lei, ordenadamente, respeitando a separação dos poderes, respeitando a democracia, respeitando a agência, mesmo que ele tenha um documento, por exemplo, uma lei, mesmo que ele tenha esse documento, que diga, você que é da Prefeitura, é do executivo, é do município, ainda assim, que ele não pode fazer, porque todo o bem da Câmara é do município. E o que a lei diz é o seguinte, cargo, prefeito, administração, dos bens municipais, isso aqui é o que é principal, se não for federal, está certo? respeitando a competência da Câmara quando os utilizados do seu serviço. Então, mesmo que ele tenha um documento, não faz a menor diferença, se ele tivesse escritura desse prédio, se ele tivesse escritura desse terreno, ainda assim, pertence ao município e é usado pela Câmara. Se pertence ao município e é usado pela Câmara, o prefeito não pode entrar sem autorização. Então, entenda que ele violou a separação de poderes, violou essa casa, passou em cima, duas vezes em cima da legislação municipal que preserva as praças, proíbe a consultoria públicas em praças. Enfim, é uma situação que constrangimos a todos nós. É o trator, literalmente, passando em cima do Legislativo. Entenda que Nossa Excelência tem a obrigação de amanhã, na primeira hora, buscar os pedidos judiciais cabirem para que o prefeito retire suas marcas e volte a situação ao status quo âmbito, sob pena de estar sendo, estarmos sendo ultra-agrados e quietos, estuprados e quietos. O que isso está fazendo é um estupro à democracia, um estupro às prerrogativas de sacada. Garantimos o levo. Peço a Nossa Excelência que tome essas providências. E outra coisa, já que está se julgando a cidade, que o prefeito está fazendo isso, exclusivamente para beneficiar um posto de gasolina, cuja legalidade também é discutível. Ou seja, não é nem para beneficiar a cidade. Tanto é que a outra vez que ele veio fazer a votatória, ele sabe isso de discussão. e agora um posto de gasolina de legalidade duvidosa. E o que a cidade está dizendo? Que os vereadores estão quietos deixando o prefeito fazer uma votatória para beneficiar o posto de gasolina, facilitar a entrada e saída de carro para o posto de gasolina. Que papel que nós temos como vereadores dizer, permitir isso acontecer? Nós temos que, se for discutir essa matéria, verificar se é benefício da cidade e não oferecer um posto de gasolina, como eu disse, cuja legalidade nós ainda vamos discutir, porque tem uma lei aprovada nessa casa que em tese proíbe o posto de gasolina de funcionário. Nós ainda temos que ver se ele sabe dessa lei, o que é um assunto que eu estou aí, que eu estou dizendo isso. Muito obrigado. Em relação ao posto, o posto já está quase pronto. Eu tenho uns três dias que estão construindo, se tem essa questão, esse grupo, nós já deveríamos ter corrido atrás. Já lá está quase pronto o posto. Mas eu vou solicitar o jurídico amanhã, o mais cedo possível, para analisar essa questão do mais pedido as cadívas. Eu até peço a senhora que faça o caso amanhã, o mais cedo possível, para o jurídico ver o que você pode fazer, analisar a questão. Presidente, e tem alguma sugestão? Nossa excelência, como presidente da nossa casa, responsável da administração desse patrimônio que temos a posse com a fraternidade, que aí não está mais discussão, mas que está sob nossa responsabilidade preservada. Foi muito bem defendido e fundamental também do Fernando Cabral, que aquela obra pode prosperar. Antes que haja um acordo, um entendimento entre a Prefeitura e a Câmara. Então, eu queria ter a nossa excelência que ainda outros telefonasse para o prefeito e disse a ele que amanhã ele não autorizasse a continuidade das obras para que nós pudéssemos discutir esse impasse e solucionar de forma legal e democrática e para o bem da coletividade e especial para a preservação do nosso poder legislativo representado pelos novos vereadores. Eu pediria a Vossa Excelência, rei para a Vossa Excelência quanto a preço, muita admiração e respeito que possa ser necessário disso. Tenho tratado de forma muito equilibrada muitas questões de equipe, inclusive essa questão levantada pelo vereador Fernando Cabral do oposto do domínio. isso nos incomoda porque ou nós estamos sendo isso em acompanhar as legalidades e ilegalidades dessa cidade ou nós estamos deixando que as coisas aconteçam e que alguém levante as coisas que acontecem legal ou ilegal principalmente quando acontecem de forma ilegal. Então, nós precisamos trazer o nosso direito de casa de forma coletiva ou seja, os nove areadores precisam trabalhar juntos para poder deixar aqui um só sempre levante as bandeiras de defender a legalidade e defender o poder judiciário e o poder legislativo municipal do qual nós somos parte viva durante o nosso mandato até 2013. eu gostaria que eu gostaria possa ser convençam com o prefeito com o representante do poder legislativo e dirigente que eu sustentasse essas ordens até que essa solução fosse encaminhada de forma democrática ilegal. Muito obrigado, presidente. Ricardo, eu não vou falar aqui. Senhor presidente, meus colegas, o presidente, eu gostaria de chamar a atenção aqui, primeiro, para a questão de construções, nós temos alguns projetos a ser realizados para que na quarta-feira a gente possa fazer uma ação de forma coordenada e a gente encaminhar esses projetos que estão dedicados nessa casa que estão precisando de solução. Também, senhor presidente, mais uma vez, eu gostaria de cumprimentar todos pela audiência pública. Depois que passou, várias pessoas me procuraram perguntando o que tinha acontecido. Foi uma coisa inédita para o município em questão da emenda popular. Eu espero que no ano que vem tenha não só 600, mas 1 milhão ou 2 milhões para que a comunidade possa participar de forma mais ativa, mais intensa e poder definir para onde vai os centros destinados para a União. Eu sempre tive, assim, uma certa via de emenda para o lugar, mas eu esperava até que a gente não vir do partido para a luz isso fosse estímulo. Infelizmente, o meu partido não foi estímulo, porque é uma forma muito política de se destinar aos recursos, não muitas vezes da... porque é necessário para a comunidade. Nossa, eu lembro de 2001, 2004, quando eu tinha aqui, várias obras que eram, e sim, aquelas obras que vêm, emendadas, e muitas delas não eram tão necessárias como deveria ser como tinham outras necessidades. Então, eu sempre fui, não fui muito a favor, senão, acho que a saúde e a educação ganhou um avanço muito grande a partir do que o seu se fossem bem a ter carta de atua com a população, acho que houve um avanço muito grande nisso. É claro, precisamos melhorar. E a questão das emendas populares, eu tenho certeza que vai dar certo e é muito importante para a nossa comunidade de participação. Mais uma vez, eu estou em minha casa pela promoção dessa audiência pública, espero que isso, eu sou um defensor das audiências públicas, acho que esse é um instrumento muito legal de ser e ser participado. O vereador Jefferson comentou ele com relação às questões do governo e eu, por ser da PSDB, desde 1999, eu não posso deixar de fazer minha defesa e de olhar do ponto de vista de que cada cidadão tem com relação à política. E realmente, essa casa é casa, não é? A casa política é a casa onde a gente tem que discutir política. Então, em primeiro lugar, todos vocês sabem, eu não apoiei um candidato do PSDB nas últimas eleições do deputado federal em consonância com o partido, mas nós pedimos licença para a gente apoiar o outro candidato, devido a outros compromissos firmados no ano de 2006. Mas, eu tenho o maior respeito por todos os candidatos que tiveram voto nessa cidade do PSDB, principalmente. doutor Marcos Prestana, foi o deputado mais votado do PSDB em Bodespaix, é um homem que trouxe muitos recursos através do governo do estado do PSDB para o município de Bodespaix, tendo em vista que ele foi reconhecido nas urnas. Domínio Sá, também do meu partido, foi também reconhecido nas urnas porque ele trouxe muitos recursos para a nossa comunidade. Doutor Eduardo Marcos, quantas coisas boas que ele já teve, que ele já trouxe, principalmente para a paz. E ele é nem sempre nas urnas. Bonifácio Andrade, que por isso, vença, que ele já assumiu o seu mandato. Também trouxe coisas boas para a nossa cidade. Então, queríamos dizer que é bom realmente abrir o debate para a gente discutir, né, as ações do governo e que tem várias claras que tem e eu já contei várias aqui do governo que é feita, do governo federal que foi na Fernandes Lima, quando foi privatizado lá, por exemplo, eu questionei essa questão. Enfim, outras instituições que eu acho que foi apressada o processo, não como ser necessário, acho até que era necessário, da forma como foi feita. E no governo do Estado não foi. Eu também vou preparar o dossiê de tudo que o governo do Estado trouxe para a nossa parte. Não foi pouca coisa, não. Foi muita coisa que o governo fez. Tanto, fez muito, que o Aécio pegou todas as duas eleições ele tem que deborar, mas fazia também. Se tivesse feito um mau governo ele tinha se eleito aqui, ele tinha ganhado aqui? Claro que não. O povo é forçado. O povo é ser reconhecido. Forçado das coisas, né? O Serra, a nossa cidade, até o estado do Jair, vai sair do governo eu creio um voto de diferença aqui, apesar de que eu tenho preferência do presidente Lula, o Serra criou por mais de três mil votos no meu espaço. Então, assim, eu acho que se quer partidarizar, nós podemos partidarizar, estou pronto para discutir, para debater de forma harmonica, de forma inteligente e com dados. Isso é muito importante. Agora, eu não posso discriminar as pessoas, os deputados do PSDB que tiveram voto aqui no nosso município, eu acho que as pessoas votaram por causa de alguma coisa. Eu acho que votaram por causa de alguma coisa boa ou fizeram. Porque alguém vota em mau caráter dele. Pelo menos o PSDB é esperança que a gente falou. As pessoas votam em cima de um trabalho que foi feito. Isso, eu sempre digo, tem algumas coisas que a gente tem que respeitar para não concordar. Decisão judicial e resultado das duas. A gente, às vezes, até não concorda. O prefeito está aí, por exemplo, nunca votei dele, nunca trabalhei para ele, mas nós temos que respeitar. Eu ganhei nas duas. Não foi o meu candidato, foi o candidato do hospital com o resto, mas a gente tem que respeitar. Da mesma forma, são as decisões judiciais que nem sempre a gente acha que elas são acertadas, mas a gente começa a brigar. Então, eu acho que essa questão é muito importante. Nós estamos prontos também para debater. É claro que existe uma deficiência do governo. Nós sabemos que a situação do seu nome não está boa, mas eu tenho certeza que pela capacidade que tem governador nessa tira, tenho certeza que no final do mandato nós estaremos aqui paratilizando, se Deus puder, nós estaremos aqui, às vezes, eu não vou dar mais. Vai depender da vontade do povo que a gente tem que respeitar, porque nós teremos colocados no seu nome novamente, mas, de toda forma, eu acho que é isso que importa. Nós colocarmos quem trabalha, quem faz as coisas e quem traz o que nós faz. Eu fico triste, às vezes, acho que uma inteligência de um despacho que as coisas andam para fora, te tiram daqui. É claro que quando vem a gente dar de fora e levar os benefícios que nós temos aqui, tem o meu repúdio, total repúdio. Mas, às vezes, tem interferência da gente, da nossa cidade e fica trabalhando com as coisas. Então, Sr. Presidente, eram essas minhas considerações sobre o PSDB em 1999 e em 1998. Presidente, perfeito. Primeiramente, eu gostaria de dizer com o meu velho, com o colega de Mocada, o vereador Ricardo do PSDB, que, quando eu disse do PSDB, eu me defini que, infelizmente, V. Exª, faz parte. que V. Exª é realmente um exemplo de público sério, comprometido, transparente, ético. V. Exª é um símbolo de como se deve ser político e fazer político. Mas, V. Exª, infelizmente, faz parte, no momento, de um partido que é o PSDB, que, na área da segurança pública a qual eu me referi, tem sido um desastre no município de Montespaço. E nós não podemos calar. Não podemos. O que foi levantado aqui, nesse plenário, foi sobre a segurança pública. Não foi sobre a educação da APAI, que é a educação especial, assistencial. através da qual o Eduardo Barbosa se notabilizou do símbolo nacional, porque ele é líder do filho do presidente, ele é presidente nacional da APAI. E ele faz parte de uma comissão dentro do Congresso ligada à área de ensino especial. quanto a canalização de recursos para a APAI independe do deputado Eduardo Barbosa. Já está previsto em lei. Está definido na Constituição, inclusive nas normas infraconstitucionais estadual, federal, estadual e municipal. Ele apenas passa a ser um representante político e atuante. merecedor das nossas homenagens. Mas, canalizar recursos para a APAI é de estenda com a APAI. mas, ele canaliza recursos pontuais. Não passa da APAI. Com relação ao deputado Bonifácio Andrade, eu também não falei sobre a pessoa dele, nem sobre as obras dele, nem sobre o trabalho dele na cidade. se realmente ele tem um trabalho aqui, eu vi um, mas ele dava educação privada ao ensino superior pago e caro, através do OIPAC. da APAI. Mas, não foi trago para aqui, uma universidade pública, um ensino técnico profissionalizante pelas mãos do BSTB. Mas, já chegou um ensino médio, técnico aqui, pelas mãos do BSTB, e poderá chegar em ensino técnico e profissional superior pelas mãos do BSTB. Um outro propósito citado por V. Exª, meu nome colega, que é o Mio Sá, algumas medidas de BSTB destinadas emendas parlamentares, emendas que ele, uma canetada, pode destinar mais com interesses eleitorais, a pedido do seu cabo eleitoral, que ia ser candidato a prefeita nessa cidade, em que trabalha para ele, que é assessor eleitoral. E não vou dizer bom, porque eu sou um gênero, mas eu nunca vi o Domingos Sá brigar com o BSTB, uma faca, uma indústria, tal como de novo tempo, ou um ensino superior, tal como de novo tempo, da Domingo, o Senai, o Senac, o Sefete, eu nunca vi. E digo mais, ele é um dos responsáveis por Domingos ter recebido o tomando regional do que que se mandou. Ele é um dos responsáveis. Tem mais, mas ele foi o que mais voltou para que a Domingos pudesse lá concentrar todo o poder da segurança com o feminino. Mas não foi o outro para Bontos Bontos Baixo com um olhar social, um olhar político. Olhou com um olhar e desculpe a expressão, de desprezo, desde aí. O Bontos Baixo não precisa ter um comando regional sendo uma cidade pequena, pacata. Basta um pelotão, uma companhia, um batalhão. regional se precisa do comando regional com o coronel que a regional tem superintendência da polícia federal, vários setores especializados do poder judiciário. Então ele tomou não só a regional da TI, mas também a regional da polícia civil. Então ele vai re-inhe em acesso. Então não há no convívio do PSDB sensibilidade social e humana e nem responde à tradição, à cultura, à história. Porque o povo de ser cultura, de ser história, é bom ser memória. Não tem o PSDB, toda coisa que interessa, que fique na memória do povo o que eles fazem de mal para o povo. Eu sou um crítico síndico da gestão do PSDB, que ela é fria, é tecnicista, ela é uma tanto quanto cruel e a polícia do que está mas a polícia civil também. É o fim, já me engano. Eu não vou alugar no trabalho porque eu estou preparando assim uma demonstração. Com relação à saúde, Márcio Testano, secretário de Estado da Saúde do governo Aécio, todo o recurso que veio ao nosso parque é uma Santa Casa através de um projeto do novo governo, mas do pró-óscito. Pró-óscito, esse é um problema de melhorar a rede física, pegar, não foi ação política do Márcio Testano. Foi uma gestão do grande então. Então, se quiserem discutir sobre quem faz do Ponto Baixo, eu vou dizer para vocês, nenhum desses deputados fazem para os seus recursos políticos, eleitorais, o Reino de tudo ver, quando eles estão afundando uma pasta com o secretário, ministro, ou comando eles, eles tinham uma pequena eleita parlamentar, muito pouco, porque ele era parlamentar deputado federal, se eu não me engano, tem para 15 milhões, 15 milhões, 15 milhões, se eu não me engano, anual. E aí eu pergunto o senhor, sobre quanto os deputados do PSD, que são majoritários aqui, destinados para o nosso país. Agora, eu posso, nesse encontro, que eu estou chegando à segurança pública, referir a segurança pública, mas o debate que eu vou passar por todas as áreas da cidade, eu vou, a partir de hoje, fazer um estudo enorme. Vou estudar a segurança pública, o que eu mais já estou estudando, a educação, a saúde, vou estudar os serviços essenciais, aquilo que nós precisamos para sobreviver, educação, saúde, segurança, e uma das mais importantes áreas, geração de imprenia, e nós vamos olhar, quem é que tem feito para tomar desfazio dessas áreas? Se são esses resultados, se não o PSDB, ou não. Nós estamos sim, abandonados, pelo governo o PSDB e o PSDB, o PSDB e o PSDB e o PSDB é ganhada, ela quase desiste, e eles têm uma dica no brosco, porque de quatro em quatro, eles vêm aqui, ou vão pedir voto, ou vão eleger o seu candidato a um prefeito. E o ano que vem, vocês virão, o ano que vem, vocês virão, estarão com eles, como grandes casos eleitorais, para dizer que esse é um grande correto para o porto de espaço, e que vocês elejam o candidato desde o prefeito, para que eles possam se manter como deputados, majoritaria, nessa cidade. Muito obrigado. Sra. Presidente, não vou abusar da vossa excelência pelo tempo, o tempo já foi escrito ao lado, mas diante da tarefa do debate, eu faço questão, principalmente, que você é uma pessoa coerente com o protetivo, com suas convicções, com suas palavras, com a questão de segurança pública, que vossa excelência pertenceu e pertenceu até hoje, no quadro da reserva da Polícia Militar, para nós trazermos realmente para o debate. Realmente, o Ponto Esparte representa pouco politicamente, nós somos, talvez, o maior representante do outro. Só que, o que eu quis dizer é o seguinte, que, não sei se é por vossa excelência também, se o senhor o Cleio, nós temos que respeitar, se esses cidadãos tiveram os votos aqui no Ponto Esparte, foi por uma causa, eles fizeram alguma coisa por aqui, que seja pouco, que seja muito, fizeram, então, assim, você está mirando o PSDB, o deputado do PSDB, eu acho que você está sendo até um pouco incoerente com essa questão do deputado, mas tudo bem, a sua arte eleitoral conhece, não tem contrato de nada necessário, não tem a política de desenvolvimento, eu acho também que não tem, tem vários carinhos do nosso município, que precisam ser apesados, que precisam ser trabalhados. agora, nós temos que respeitar que o governo é um todo, o governo não é dividido em fatigas, o governo é um todo, e aí nós vamos fazer o que é que o governo do mestre do exército mora na faixa de ex-noite, agora mesmo com um assaltamento, ele não vai assaltar a cidade a todo, o centro a todo, o São José, o Jardim Amé, o dinheiro que ele está lá, então assim, tem ações, tem que saber buscar recursos, tem que fazer isso, agora, desenhar, o governo desenhar, eu sou uma pessoa que eu procuro reconhecer os médios, tanto dos adversários, quanto dos meus corregionários, eu abri o debate e eu não apoiei o deputado federal por questão ética, por questão de compromisso que eu tinha assumido antes, inclusive falei isso para a vossa excelência, quando a vossa excelência me disse que ia ser candidato a deputado, então primeiro que fez o que eu tive que eu estou compromisso, e eu até hoje, eu não estou desonrado que eu estou compromisso, tudo aquilo que eu faço com compromisso na campanha, tudo aquilo que eu faço com compromisso durante o mandato, eu vou conseguir, por convicção própria, às vezes até eu tenho prejuízo, às vezes, mas eu acho que a política é uma computária, política não é lugar, só gente safada, isso é eleitoral, política, eu sempre tenho essa classe, política, precisa se transformar, precisa se transformar, precisa ser lugar de gente séria, de gente comprometida com as questões da população, com as questões do governo, com as questões que interessa realmente o povo e principalmente os mais carentes, porque os mais carentes é que sofrem, mais sofrem, eles é que não têm uma rua saudável, eles que não têm um atendimento de saúde adequado, eles que não têm um bom tratamento de identidade, eles que sofrem, enquanto os seus cursos são desviados, são essas pessoas que sofrem, mas, por exemplo, eu gostaria, eu vou guardar os dados para a gente analisar, eu também vou trazer os dados, e, nem por isso, eu vou deixar de fazer essa apresenta para o governo, para os deputados, só se transformar, alguns, a gente tem tido em volta de sucesso, alguns outros estão sendo bem caminhados, nós temos notícias boas, e no momento certo, a gente vai poder apresentar para o governo. Então, obrigado, presidente. O senhor presidente, eu só agradecer com meus pais, que, há três meses atrás, nós temos um projeto aqui, para a criação da filha ali, onde começou o Espírito e agora, pelo sucesso, e, no ano que vem, eu vou apresentar a noção da fala para o pessoal de matéria, do índio, do sindicato, do cooperativo, Augusto Monário da Prefeitura, o reunir, para que a feira acontecesse. Sábado, eu vou ter um sucesso lá, e convidar a todos que participam, todos sabem, na apresentação, da feira, do ótimo de canjeiro, que está sendo um sucesso para os produtores, e para quem também vai comprar o alimento da aula. Muito obrigado. senhor, senhor, eu queria, antes de encerrar, proponho a moção de pesares para o ex-prefeito de Moino e pai do meio do ex-prefeito geral, conhecido como da Bíblia, que morreu bem recentemente aqui, de Moino, uma promoção de pesares para a família. Coloco em discussão essa proposta. só encerrar essa parte aqui. Então, Então, coloca a proposta, apesar das duas pessoas, dos dois sobre si, da senhora e o senhor ex-prefeito, em discussão. Coloca em votação as duas propostas. Ele é a dos favorados, e uma das funções, uma das manifestações de pé, aprovado, depois eu passo os dados para a Cláudia fazer a moção. Não há mais nada da presença, senhoras e senhora, senhoras e senhora.